Música Geisa Rocha, representando o Fórum de Desenvolvimento do Rio André Ilha, representando a Apedema Marcos Budz, o nome é russo, representando também a Apedema Eduardo Freitas Neto, representando a ANM Rodrigo Stutz, representando a ANM Capitão Ricardo de Mariguerra, Ricardo Jacques Ferreira Representando a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro Ilívia Soaleiro, Superintendente de Recursos Hídricos da CEAS Os demais, só tenho essa confirmação aqui no momento Mas estendo a todos os demais que, por perdão, não pude citar o nome E agora eu peço, por gentileza, a todos os senhores Um minuto de silêncio Em função do falecimento do nosso grande amigo Russo Vamos ao passo a 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 passo Bom, senhores, passo agora a palavra para o excelentíssimo secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, meu amigo, deputado Tiago Pampolha. Secretário, o senhor tem 30 minutos na exposição de como vai ser, como vai ficar o planejamento das CEAS com relação a todo o meio ambiente do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar a todos os presentes aqui através da nossa representação maior na data de hoje, o nosso presidente, o deputado Gustavo Schmid. Queria cumprimentar a toda a Assembleia Legislativa na figura do Gustavo. Queria cumprimentar todos os presentes. Estou vendo aqui algumas pessoas, o Jorge Perón, sempre muito presente. Enfim, não vou citar porque o nosso presidente já citou e o tempo, como ele falou, é curto. Eu fiz uma apresentação, presidente. Primeiro, saudar aqui a importância dessa audiência pública, para a gente contar um pouquinho do que está sendo feito, do que está sendo pensado, nas mais diversas ações que a Secretaria e o INEA vêm tocando. São muitos desafios. O Estado do Rio de Janeiro vive um momento de muita esperança, mas, ao mesmo tempo, nós temos a irresponsabilidade para que a gente possa, através da Secretaria e do INEA, dar todo o respaldo para que o desenvolvimento aconteça, mas que o meio ambiente seja sempre preservado. E aqui eu queria trazer algumas ações, eu fiz uma apresentação, que eu vou tentar espelhar aqui, que eu não sou muito bom nesse negócio, mas eu acho que... Ah, o nosso Felipe Campeão está aqui ao meu lado, o nosso presidente do INEA, vem nos prestigiar aqui também, para qualquer dúvida, complementação. E aí? E agora? Como eu estou passando? Aqui? Certo? Bom, vamos lá. Vou fazer a apresentação, vou tentar dar uma dinâmica ágil aqui, até porque a gente não tem como a gente se apegar aos detalhes, senão a gente levaria dias. E qualquer dúvida, pode me interromper, eu vou fazer ao final. Aí o presidente determina a melhor forma. Bom, primeiro falar sobre a nossa gestão ambiental pública, que se apoia no sistema estadual e meio ambiente. coordenado pela SES, no qual fazem parte, o Instituto do Meio Ambiente, a comissão que asseca, a Comissão Estadual de Controle Ambiental, o Conselho Estadual do Meio Ambiente, Conema, e o FECAM. Boa tarde. Boa tarde. Áreas Fins da Secretaria. Subsecretaria, nós temos quatro subsecretarias, executiva, saneamento, recursos hídricos e conservação de biodiversidade, uma das escritivas. No Instituto do Estadual do Ambiente, nós temos as diretorias de licenciamento, de biodiversidade, recuperação ambiental, segurança hídrica, gente e gestão. Fora a presidência. Falar um pouquinho dos projetos e ações que são desenvolvidos pela nossa Secretaria INEA, que nós temos tentado fazer uma conexão muito próxima das ações da Secretaria do INEA. Circulação, o nosso projeto da SES, que visa fomentar e impulsionar ações que promovam o equilíbrio ambiental a partir do uso sustentável dos recursos naturais e dos materiais, reunindo iniciativas em prol da economia circular. É um programa que nós temos que visa o estímulo da economia circular. A gente acha que é uma política muito importante e que está sendo desenvolvida pela nossa Subsecretaria de Recursos Índicos. Nós temos o programa de educação ambiental, Gustavo, que nós entendemos ser a maior política de educação ambiental já vista aqui no estado do Rio de Janeiro, que nós situamos de ambiente jovem. Nós vamos fazer em dois frentes de trabalho. Primeiro, estamos já caminhando para aprovar, para contratar, já no mês que vem, 20 núcleos que serão contratados pelo Fundo da Mata Atlântica para atuar dentro de unidades de conservação do nosso estado. E uma outra vertente, na mesma política, que vai ser contratado pelo FECAM, que está prevista, mas sem núcleos. O que é um ambiente jovem? Em suma, são núcleos de educação ambiental visando os jovens do nosso estado que serão contemplados para fazerem cursos, capacitação, palestras e atividades na área ambiental. E nós vamos conseguir... São 120 comunidades no total. Nós vamos conseguir contemplar 50 jovens em cada comunidade, em cada núcleo, onde esses jovens terão, ao longo de um ano, diversas intervenções no ambiente, diversas palestras e participação em políticas de educação ambiental. E a missão desses jovens é fazer com que eles desenvolvam um plano de sustentabilidade na comunidade que eles representam, envolvendo vários eixos, inclusive resíduos sólidos, para que eles possam, a partir do resíduo das suas comunidades, tornarem esses polos sustentáveis também, sob o ponto de vista da ausência do estado, no momento em que o projeto acabar. Então, isso é muito importante, porque a gente cria também a sustentabilidade do projeto. Então, cada jovem será contemplado com uma bolsa de R$ 200, porque nós queremos também dar esse foco social no programa, e eu acho que certamente será um divisor de águas para a política ambiental do nosso estado, porque a gente se carece muito de ações de educação ambiental. Muito se fala da nossa proteção na mata ciliada, dos recursos hídricos... Secretário, parece que a apresentação não está aparecendo. Não está? É. Eu acho que não entrou. A gente até que está vendo aqui, deve ter alguma falha. Mas, se o senhor permite, presidente, eu posso ir seguindo com a fala, que eu acho que é bem simples. Pode, sem problema. Acho que não vai haver problema, está todo mundo prestando atenção, e qualquer dúvida a gente vai... Está, está. Está bom. Então, esse programa de educação ambiental, o Ambiente Jovem, ele visa isso, atender jovens, comunidades carentes, áreas vulneráveis, para que a gente possa contemplar cerca de 6 mil jovens com educação ambiental e sendo contemplados com esse suporte através das bolsas pagas por R$ 200 mensais. Então, é um período de 24 meses, cada núcleo vai funcionar por um período de 24 meses. Nós temos, presidente, nosso programa estadual de segurança hídrica, que é um grande orgulho nosso aqui, é um instrumento de organização de ações e projetos e programas, visando o desenvolvimento de segurança hídrica do nosso estado, que a gente chama de prossegue. Estabelece estratégias e ações públicas integradas, que visa diminuir a vulnerabilidade hídrica e assegurar disponibilidade de água em quantidade e qualidade para as necessidades humanas, ambientais e econômicas. Esse é um programa que compila todas as ações, sejam governamentais, sejam da iniciativa privada, seja da sociedade civil, que tenham o que visando a segurança hídrica do nosso estado. Então, a gente está colocando tudo isso dentro de um caderno, onde a gente consiga mostrar de forma clara e objetiva o que nós temos e a gente adaptar as melhores tecnologias, as melhores ações, o que a gente tem de experiências positivas para a gente poder implementar isso como uma política pública. Nós temos diversas tecnologias hoje, por exemplo, na área de reuso da água. E o que a gente quer? A gente quer trazer isso, as melhores tecnologias, de disponibilizar essa ferramenta através do Procegue para que outros empreendedores possam usar e lançar mão do que nós temos à disposição através do Procegue. Uma das principais... Estou certo? Uma das principais ações que nós temos hoje no Procegue é a transposição do rio Paraíba do Sul para o rio Guandu, que visa trazer essa segurança hídrica que a gente tanto almeja. O Estado do Rio de Janeiro inicialmente pensava até em fazer investimentos nessa seara, mas a Light entrou e está fazendo todos os investimentos. Nós já acabamos de licenciar e a transposição está prevista ainda para esse ano, início de obras, que é a obra do Bypass, a redundância dessa... E a transposição vai trazer essa segurança, porque se, por um acaso, colapsar, entrar em alguma necessidade de fazer alguma manutenção, a gente tem que parar todo o sistema. Isso representa a crise de abastecimento para toda a região metropolitana. Então, é um programa de suma importância que também é o carro-chefe do nosso Procegue. Recentemente, nós instituímos, através de um decreto, o nosso parceiro do Verde. Agora acho que a gente vai conseguir... Agora está indo. O nosso parceiro do Verde está pequenininho aí embaixo. O parceiro do Verde, nós instituímos através de um decreto nosso que visa... É até muito bom aqui a presença da Firjan representada pelo Perón. A gente já conversou um pouquinho sobre isso. O parceiro do Verde nada mais é do que possibilitar a parceria da iniciativa privada com o órgão ambiental para que a gente possa instituir políticas públicas ambientais desonerando o Estado. Ou seja, a gente vai criar um cardápio de projetos, programas e ações da Secretaria do INE e disponibilizar isso para iniciativa privada. Para que, de uma forma gratuita, de uma forma direta, eles possam pincelar ali uma ação que eles acham bacana, contundente, esteja dentro da política da empresa e eles financiem esses projetos de uma forma direta para que a gente possa não precisar cair no processo comum, onde a gente tenha que fazer licitações, onde a gente demore através da burocracia que o Estado tem. Então, hoje, vamos colocar, hoje nós temos aí a Terno, que até recentemente eu vi que teve uma vistoria da comissão que eu quero até parabenizar a atuação. A Terno tem a pré-disposição de investir na área de Santa Cruz, que está ali perto, já faz esse trabalho. Então, nós vamos colocar as ações que nós temos da Secretaria à disposição para que ela escolha aquilo que está dentro da característica dela, dentro da política dela, e direcione para aquela área onde ela atua. Então, além das políticas de compensação ambiental, que é uma obrigação das empresas, além do pagamento de multas, além das ações efetivas e da política interna de responsabilidade social e ambiental da própria empresa, nós estamos disponibilizando essa outra ferramenta, que é um ganho muito grande, inclusive, para a empresa, porque nós estamos adequando o parceiro do verde no CELCA, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, que é o nosso novo sistema de licenciamento. E uma das nuances dessa conexão do parceiro do verde com o CELCA é porque essas empresas que aportam recurso no meio ambiente, chancelados pela Secretaria e pelo INEA, eles podem lançar mão disso para poder aumentar, inclusive, dentro de uma série de critérios que eu vou explicar um pouquinho melhor na frente, aumentar o prazo das licenças concedidas. Então, se uma empresa cumpre rigorosamente todos os critérios, está dentro de uma política sadia ambiental, foi analisado todo o histórico da empresa e ela é uma parceira do verde, ela pode se acreditar, ela pode se legitimar para poder ter o seu prazo de licenciamento aumentado em até 10 anos. Então, eu acho que é um ganho muito satisfatório para nós, do meio ambiente, para a população em geral e também para as empresas que são parceiras nisso. Presidente, nós lançamos na semana passada o programa Remedia Rio, Remedia RJ. Deixa eu tentar aqui chegar. O Remedia RJ é uma política estadual para que a gente possa diminuir os impactos dos lixões encerrados. Hoje, nós temos cerca de nove lixões no Estado ainda declarados, lixões conhecidos, fora aquele descarte irregular que a gente tem dificuldade de mapear, porque a gente precisa muito da interface municipal nesse aspecto, mas aqueles lixões conhecidos que hoje estão desativados, nós precisamos de uma política de remediação. E aí, nós lançamos o Remedia RJ, que eu acho que vai ser um divisor de águas nessa política, onde a gente vai juntar todos os nossos esforços, inclusive recursos de compensações ambientais, de taques, e vamos estimular o direcionamento desses recursos para a gente poder zerar os lixões no nosso Estado. E eu acho que isso aí realmente é uma política muito importante que visa a melhor gestão de resíduos, visa o apoio às prefeituras que têm essas responsabilidades e a saúde da população. E nós vamos hierarquizar numa política interna nossa o que é mais importante para que a gente possa atuar naquelas áreas mais complicadas, que estão próximas de algum corpo hídrico, que estão ali contaminando a população de alguma forma e através dessa hierarquia puxar tudo que a gente tem de recursos do FECAM e da iniciativa privada para a gente direcionar para remediar os lixões que a gente precisa controlar. Lançamos também na mesma semana o Reciclo RJ. O Reciclo RJ é muito especial para a gente porque ele visa apoiar no prazo de 24 meses que nós estamos atuando na nossa frente disponibilizando ferramentas de apoio institucional para a formação de novas cooperativas e as cooperativas já existentes. A gente sabe que um dos principais gargalos para a política de reciclagem do Estado do Rio de Janeiro é a gente cuidar do pequeno, a gente ajudar na formação de cooperativas nas comunidades carentes. as pessoas catadoras funcionam muito de forma individual. Então, nós queremos estimular a formação de novas cooperativas, mas, para isso, a gente tem que dar o apoio do Estado. E o apoio do Estado representa o apoio institucional, instruindo, ajudando essas empresas se legalizarem, apoiando, inclusive, financeiramente, porque nós sabemos que para uma cooperativa dessa, um apoio para pagar, por exemplo, um contador, já é uma coisa grandiosa, já é muito difícil pagar os documentos que precisam ser feitos, as despesas cartoriais, tudo isso representa um custo para a formação dessas pequenas cooperativas que tem um potencial maravilhoso de ajudar toda a cadeia da reciclagem. Então, é por isso que nós pensamos nesse programa e está previsto um investimento na ordem de até 20 milhões de reais nesses próximos dois anos em editais. Nós não podemos fazer o aporte direto, mas nós vamos lançar editais onde essas cooperativas vão poder estar usufruindo dessa ferramenta. E também apoio aos municípios através de apoio direto, doando materiais, equipamentos, que a gente está buscando através da iniciativa privada e por meios próprios, e também apoiando institucionalmente e tecnicamente as prefeituras. Presidente, nós retomamos um projeto muito prioritário para o estado do Rio de Janeiro, que ficou parado um ano, e hoje nós tivemos essa boa nova de poder retornar, que é o Olho no Verde. O Olho no Verde, como vossa senência conhece, é um programa que monitora os remanescentes florestais do nosso estado. Ele é uma espécie de Big Brother que acontece com as nossas unidades de conservação e regiões florestadas do nosso estado. E a gente consegue de uma forma ágil, inteligente, com estratégia, identificar crimes ambientais acontecendo através de supressão de vegetação de forma irregular. Conseguimos constatar e fazer uma mensuração daquilo que está licenciado, se está respeitado, ou seja, se for uma empresa que tenha uma autorização de supressão, se ela está dentro dos limites e dos parâmetros que ela tem na licença, a gente consegue fazer esse acompanhamento. Sabemos, inclusive, através desse mapeamento, identificar o que é uma supressão irregular, o que é um crime, o que é queimada, o que é uma supressão que está dentro de área privada, com fins agrícolas, e que está legal. Então, a gente consegue fazer uma gestão inteligente e tecnológica do que a gente tem que preservar, que é a nossa casa comum, que é o nosso bioma mais precioso do nosso estado, que é a Mata Atlântica, e esse programa tem nos ajudado muito. Recentemente, nós fizemos uma ação em Vargem Grande e conseguimos identificar o avanço para dentro da área do Parque Estadual da Pedra Branca através desse programa, que tira fotografias das regiões de 15 em 15 dias, e aí a gente consegue fazer através da nossa sala de alerta, a nossa sala de situação, alertas para a gente identificar o avanço dessa supressão de vegetação irregular. E aí a gente consegue confrontar através dos documentos dos nossos órgãos internos aqui, se aquela ação está licenciada, se é legalizada, se não é. E a partir dessa nossa inteligência, a gente procede com as nossas equipes de fiscalização, identificando um crime ambiental, a gente faz as nossas autuações. Então, o Olho no Verde é um grande sucesso que a gente está retomando e de forma ampliada. Nós já estamos, a partir da semana que vem, com uma aeronave à disposição para que a gente possa, através dessa aeronave, poder chegar mais rápido nessas conflagrações dos crimes que possam acontecer e também essa aeronave tem um fulcro muito importante, sobretudo nesse momento de estiagem, que é para apoiar a gente nessas ações de combate à queimada que nós vamos vivenciar pelos próximos meses. Já estamos vivendo e isso vai se intensificar. Então, essa aeronave tem uma importância muito grande e a gente, a partir da semana que vem, já vai poder contar com essa nova ferramenta. presidente, com muita alegria, eu queria dividir aqui com vocês um programa que a vossa excelência já conhece, mas que é, sem dúvida nenhuma, o maior projeto, o maior programa de reflorestamento de Mata Atlântica do Brasil, onde nós estamos programando um reflorestamento de cerca de mais de mil hectares, um plantio de 2.5 milhões de mudas de espécies endêmicas desse bioma importante, mais de 39 unidades de conservação que nós temos, aliás, 29 das 39, porque nesse primeiro momento nós estamos direcionando mais para a região que está no entorno do Comperge, porque é um recurso que está monetizado no fundo da Mata Atlântica através da compensação do Comperge, então nós estamos colocando pelos esforços nessa região, que é a região mais complexa que nós temos no estado do Rio de Janeiro por diversas nuances, enfim, região com muita pressão antrópica, um crescimento de densidade demográfica exponencial que a V. Exª conhece bem, nós temos aí os maciços que tem que ser preservado, então hoje o nosso programa Florejo da Manhã ele nasce com a concepção de ser direcionado dentro dessa região do Comperge, mas nós criamos esse nome, essa política de reflorestamento para que seja todo o estado do Rio de Janeiro contemplado, então essa é a nossa perspectiva, já iniciamos o plantio da muda fundamental em vários municípios e a gente acredita que em novembro efetivamente respeitando o calendário agrícola rural, nós vamos conseguir iniciar de fato essa política, essa ação de reflorestamento da Floresta de Amanhã que vai sem dúvida nenhuma colocar o Rio de Janeiro efetivamente no marco de desmatamento zero, porque legalmente nós hoje somos desmatamento zero, porque a gente desmata menos de 100 hectares, mas a gente quer que isso seja não só um emblema para que a gente possa nos defender tecnicamente, mas que a gente possa afirmar que o estado do Rio de Janeiro além de proteger com as nossas unidades de conservação e com o monitoramento que foi colocado aqui, a gente também reverte esse quadro plantando nossa mata atlântica. Eu vou tentar acelerar um pouquinho aqui, senão a gente não vai conseguir respeitar o tempo, suprimindo alguns itens aqui que não são tão importantes. Temos o programa Limpar Rio, presidente, o programa Limpar Rio que a Vossa Excelência também conhece bem, está acompanhando de perto as nossas ações, já entramos em 25, aí está desatalizado, em 25 municípios atendendo vários corpos hídricos de cada município que representa o desassoreamento de córregos, canais, rios, para que a gente possa limpar, desassorear esses rios e facilitar o escoamento da água, melhorando aí a qualidade de vida da população dessas cidades. Na prática, a gente identifica esses rios que tenham mais eficiência a partir dessa limpeza, porque às vezes o prefeito vem aqui e pede um limpar Rio, mas nós tecnicamente fazendo a vistoria e o óculos identificamos que não se trata da necessidade de limpeza e desassoreamento. Muitas vezes tecnicamente a gente entende que é necessária uma obra, uma intervenção, uma ponte que está fazendo o bloqueio do escoamento da água, às vezes é outro tipo de problema porque tem locais areais no entorno e acaba assoreando muito o rio. Então, a gente faz a análise técnica e onde a gente enxerga que o limpar Rio vai se adequar, a gente entra fazendo desassoreamento e a limpeza desse rio. É uma política muito positiva que tem dado retornos muito satisfatórios e eu posso exemplificar aqui em duas cidades históricas com problemas de enchente que é Rio Bonito e Teresópolis. A partir da nossa entrada com o programa Limpar Rio nós tivemos uma melhora significativa e com as chuvas que vieram a partir da finalização do nosso projeto do nosso trabalho de limpeza e desassoreamento a gente conseguiu ver efetivamente uma melhora. então está provado que é uma política que funciona e nós pretendemos intensificar ainda esse ano com o contrato na verdade prorrogado no valor no montante de 33 milhões onde a gente vai ter mais flexibilidade que a ideia é a gente contratar máquinas sem um escopo pré-definido a ideia é a gente conseguir ter flexibilidade através da aquisição de hora da máquina para que a gente possa definir de acordo com aquilo que é mais importante tecnicamente então acho que estaremos preparados para a gente no próximo verão enfrentar essas fortes chuvas que historicamente acontecem de uma forma muito melhor para a população que sofre com as cheias retomamos presidente as nossas ecobarreiras em algumas regiões do estado dentre as quais o complexo lagunar de Jacarepaguá que a gente iniciou assim que eu cheguei é um processo que estava paralisado aqui a gente não entendia muito bem qual era o motivo mas a gente conseguiu através do apoio da CEPLAG liberar orçamento e fazer a contratação dessas ecobarreiras que funcionam como uma espécie de bloqueio do fluxo do rio que traz o assoreamento principalmente por conta do lixo que fica acumulado nas margens e quando chove esse lixo entra por dentro do rio segue a corrente natural e aí vai parar no complexo laminar de Jacarepaguá e isso vai poluindo as margens os mangues e vai matando todo o ecossistema já tão desgastado daquele corpo livre e aí a gente conseguiu retomar com essas ecobarreiras instalamos no rio Arroio Pavuna Pavuninha e Anil e no influente também do Arroio Fundo e no Itaingar isso foi muito importante além de bloquear o lixo também as gigogas então isso ajudou muito na contenção desses lixos e a gente tem visto uma melhora efetiva sobretudo naquela população que vive no entorno os prédios ali de Jacarepaguá da Barra da Tijuca que pela quantidade de gigoga que tem aquela mosquitada que ficava ali isso perturbava muito os moradores e a partir dessas ecobarreiras funcionando a gente conseguiu dar uma melhora de qualidade ambiental e também de qualidade de vida para a população que vive no entorno eu queria falar um pouquinho de um marco nosso aqui presidente que foi a instituição da nossa centésima RPPN eu vou voltar depois no céu vamos para nossa centésima RPPN quando eu cheguei aqui a gente buscou investir nessa política de formatação de novas RPPN porque nós acreditamos que o estado do Rio de Janeiro não precisa necessariamente de gastar dinheiro o pouco recurso que tem para manter áreas públicas de proteção nós podemos em parceria com proprietários fazer com que a gente cresça nossa área de preservação sem que a gente precise instituir novas e qual é novas públicas e qual foi a nossa leitura imediata primeiro nossas unidades de conservação elas são confrontadas sistematicamente com a questão da regularização fundiária a gente tem um passivo imenso de dívida de débito com proprietários dos terrenos que foram afetados por uma unidade de conservação que a gente não consegue pagar e aí depois de cinco anos eles podem entrar na justiça e criar embaraços inclusive para a nossa unidade de conservação nós queremos por exemplo potencializar a política de concessão dessas unidades concessão de serviços para que a gente possa otimizar a parte do turismo ecológico da conservação das unidades de conservação do estado e a gente quer fazer essa política de concessão mas a gente não consegue porque boa parte delas tem esse problema de regularização fundiária então a gente entrou aqui e identificou isso aí nós falamos olha para onde a gente pode crescer onde o estado do Rio de Janeiro pode definir uma política estratégica bem definida visando aumentar a área protegida a extensão de área protegida no estado do Rio de Janeiro só através das propriedades rurais as propriedades privadas rurais então a gente quer através da criação de novas RPPNs e do PSA que é para pagar pagamento de serviços ambientais fortalecer essa aproximação dos proprietários com a secretaria e com o INEA e a gente poder crescer a área de preservação do nosso estado aí recentemente nós criamos duas novas RPPNs e chegamos à marca de 100 no estado do Rio de Janeiro uma das formas que a gente tem de potencializar o interesse da criação de RPPNs é nós colocarmos dentro dos critérios de pontuação do ICMS ecológico porque a partir disso nós ganhamos as prefeituras como aliadas nesse processo a prefeitura ela tem mais proximidade com os proprietários das áreas entende ali de forma estratégica as vocações que tem cada terreno cada área e ela pode nos ajudar trazendo esses proprietários estimulando através das políticas que eles têm de IPTU para que eles possam vir aqui e conversar com a gente dessa possibilidade de criar novas RPPNs e com isso a gente aumentar a nossa área nossos remanescentes florestais e a área preservada nós criamos aqui também uma política muito acertada e hoje mais do que nunca a gente consegue enxergar os ganhos objetivos disso que são os cartões o cartão vinculado que dá eu não estou conseguindo dar dinâmica aqui nesse negócio aqui eu vou falando e acaba que eu não eu não coloco vocês aqui a par no slide sabe o que eu vou fazer eu acho que eu vou tirar aqui o slide vou aparecer eu não estou conseguindo dar dinâmica aqui no slide a apresentação eu prefiro fazer dessa forma se não for incomodar o cartão vinculado presidente é muito importante para nossas unidades de conservação ele representa dinamismo agilidade e otimização da gestão das unidades de conservação cada unidade de conservação quando precisava fazer uma reforma predial precisava fazer uma intervenção para corrigir algum problema enfim uma pintura um evento qualquer coisa abastecimento de viatura qualquer coisa que essa unidade precisava era um parto eles precisavam ter uma interface com a iniciativa privada local alguma troca alguma parceria ou está demandando sistematicamente o INEA para que fosse aportado recurso de antecipação isso desgastava muito o INEA desgastava muito a gestão de cada unidade de conservação e fazia com que a gente tivesse pilhas e pilhas de pedido solicitação e as nossas unidades de conservação se depredando se perdendo extremamente colapsadas e aí a pessoa ao invés de cuidar o que mais interessa que é o verde que é o nosso bioma estava preocupado com o prédio então a gente falou olha vamos colocar o cartão vinculado para frente e dar esse cartão para cada gestor onde ele possa fazer aquisição de bens e serviços e poder dar dinamismo na sua gestão sem que para isso tenha que ficar pedindo autorização e recursos descentralizando do INEA isso dá essa agilidade que a gente precisa e depois eles só entram fazendo a prestação de contas dos recursos que forem sendo gastos agora presidente também nós temos estamos na iminência de fazer uma grande contratação de viaturas o estado do Rio de Janeiro carece muito as prefeituras carecem mais ainda principalmente as prefeituras pequenas então nós abrimos duas vertentes de atuação uma para comprar viaturas para as nossas unidades de conservação onde nossos gestores vão poder contar com esse apoio logístico inclusive para auxiliar no enfrentamento no combate através das nossas fiscalizações para a prevenção de incêndio e resgate por exemplo de animais silvestres que estejam que sejam apreendidos ou que sejam achados dentro das unidades de conservação então nós vamos fazer essa contemplação da viatura para todas as nossas unidades de conservação e também temos uma aquisição para as prefeituras onde mais de 80 prefeituras serão contempladas com o apoio dessas viaturas para nos auxiliar a ideia é que as prefeituras tenham facilidade de nos auxiliar na fiscalização e aí é uma extensão também daquele trabalho nosso que é o de olho no verde vamos fazer agora também um aumento de 25% no nosso efetivo com os guarda-parques que é um ganho imensurável nós estamos defasados há bastante tempo e esse aumento no efetivo de 25% vai ajudar muito em todas essas questões que nós já falamos aqui vou pular aqui algumas coisas para a gente respeitar o tempo eu vou por fim presidente falar sobre um tema muito importante que é o nosso novo CELCA que é o nosso sistema de licenciamento que vai garantir agilidade vai garantir simplificação sem que para isso a gente deixe de cuidar de todos os critérios de todos os cuidados que a gente precisa ter nos nossos licenciamentos nada mais é do que criar uma simplificação através da unificação do que hoje é trifásico que é NPLI e LO nos grandes licenciamentos nós vamos unificar isso para os empreendimentos de alto impacto que é a previsão da licença ambiental integrada isso vai dar uma dinâmica muito poderosa uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento econômico sustentável do Estado entre outros como também a criação da licença ambiental unificada e a licença ambiental comunicada os médios e pequenos que a gente entende que é de baixo ou médio impacto eles podem ter essa agilidade através da licença comunicada então a gente vai intensificar os nossos esforços nossas energias no pós-licença ou seja o empreendimento ele se licencia comunicando a gente o que ele está fazendo e nós vamos disponibilizar todas as ferramentas para isso e no segundo momento a gente com a pós-licença fiscaliza e acompanha isso vai dar dinamismo velocidade e a gente tem a clareza que é a política mais acertada para que a gente possa desenvolver o estado do Rio de Janeiro sem largar de mão os nossos controles ambientais que precisam ser feitos eu acho que para esse esse tema específico é importante presidente a gente fazer uma audiência aqui a sugestão ao amigo e aqui a comissão da assembleia a gente fazer uma apresentação específica do que é o CELCA para vocês deterem o conhecimento mais aprofundado detalhado do que vai ser isso mas nós entendemos que vai ser um amadurecimento da política ambiental do estado do Rio de Janeiro nós estamos bem avançados na última na última reunião do Conema a gente conseguiu superar duas resoluções que eram os principais gargalos nós temos até dia 25 de agosto como prazo como deadline para a gente poder instituir o CELCA e a gente acredita veementemente que estamos dentro do prazo e vamos conseguir efetivamente e finalmente colocar o CELCA na rua e é uma demanda antiga aqui da Fijan desde que eu cheguei aqui eles têm ajudado nesse processo nessa construção nossos técnicos aqui estão debruçados nisso e a gente acredita que vai ser um grande avanço para o estado do Rio de Janeiro no mais presidente são obras e intervenções que a gente vai implantar a partir do FECAM eu queria trazer aqui algumas algumas das mais importantes para a gente poder ganhar tempo e não entrar no detalhe até porque eu acho que a ideia não é essa mas nós estamos provisionando aí um gasto uma despesa um investimento estratégico no canal de Itajuru a nossa conhecida lagoa de Araruana onde nós vamos gastar lá cerca de 35 milhões de reais para fazer a desassoreamento de alguns trechos desse corpo tão importante para a região dos lagos que vai contemplar os cinco municípios e na medida em que a gente faça esses processos de dragar a gente também concomitantemente a gente faça a engorda de praias estratégicas visando o turismo dessas cidades que vão ganhar com a pesca com a disposição da lagoa que vai ser que já vem no processo de melhora a gente está acompanhando de perto esse processo mas que de forma definitiva vai ser recuperada através desse investimento que nós estamos fazendo estamos também investindo em alguns em alguns lugares que tem rios com histórico de enchente e aí a gente identificou que limpa rio não era a política mais adequada era necessário que fossem feitas obras intervenções pesadas de engenharia e nós estamos disponibilizando recursos do FECAM também voltados para isso estamos apoiando inclusive em parceria com o Bioparque o grupo Cataratas a gente está apoiando através de estudo de espécies tanto de fauna como de flora da reinserção de espécies que estão ameaçadas de extinção e aí a gente está disponibilizando um recurso importante também para isso aquela política de reciclagem que eu falei o Reciclo RJ também vai ser contemplado o recurso do FECAM e também do Fundo da Mata Atlântica enfim presidente eu não sei se eu respeitei o tempo acho que eu passei um pouquinho eu queria também ouvir aqui a vossa excelência os membros aqui da reunião eu quis passar de forma bem bem resumida aqui algumas ações estão acontecendo muitas outras a gente a gente conseguiu implementar aqui outras já estavam em andamento mas eu coloco a Secretaria do Ambiente e o INE à disposição de todos para que a gente possa ouvir sugestão orientação ou qualquer crítica qualquer tipo de auxílio no que for necessário para a gente poder ter uma gestão próxima do parlamento próxima de vossa excelência que tem sido um parceiro tem nos ajudado tem oficiado sempre que identifica algum problema envolvendo crimes ambientais envolvendo também a sua cidade de Niterói você tem sido uma pessoa que tem se dedicado muito desde a sua liderança na comissão de saneamento e agora no meio ambiente a gente tem acompanhado o seu trabalho e a gente disponibiliza aí tanto a SES quanto o INEA como parceria do parlamento da iniciativa privada também naquilo que for necessário e os senhores e senhoras entenderem necessário tá bom meu muito obrigado uma boa tarde a todos e estou à disposição para contribuir obrigado 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 secretário agradeço as palavras o carinho com a minha pessoa sempre acho que foi foi muito bem exposto por vossa excelência todo o programa que você vem fazendo à frente da SES costumo falar que a gente tem uma todos nós aqui que estamos presentes na transição de esse apoio a gente tem um papel fundamental hoje de desenvolvimento econômico lado a lado com o desenvolvimento e avanço da proteção ambiental a gente tem um papel muito importante porque a gente passa uma transição uma evolução tecnológica são outras etapas que a gente vai ver a vim do futuro e passa muito por isso a gente vê que a Mata Atlântica no século XVI no estado do Rio de Janeiro ela junto com rexinga e com e com os mangues representavam quase 97% a gente hoje em pleno século XXI a gente tem essa representatividade caindo para 18% no qual 17% são são Mata Atlântica 1% rexingas e 0,25% são os mangues então o crescimento das cidades e tudo mais no nosso estado ocupou muita parte do que anteriormente era a mata original do nosso estado que é a Mata Atlântica e as demais rexingas e consequentemente também os mangues em cima disso eu sei que vocês tem um papel muito importante o programa Limpar Rios é um programa muito interessante e fundamental também para o desenvolvimento das cidades também para evitar catástrofes como você bem disse em Teresópolis em Friburgo em demais localidades a gente tem as unidades de conservação as APAS todas a gente tem que também ter um olhar muito criterioso contra os avanços do desenvolvimento da expansão habitacional e demais outros relacionados a comércio então a gente tem um papel muito importante eu acho que essa audiência pública hoje é tão importante quanto qualquer outra audiência que a gente faça não é uma mais importante porque a gente tem que fazer um paralelo porque a Rio Mais 30 já será o ano que vem então em cima do Rio Mais 30 é fundamental a gente ter todo esse planejamento da CEAS junto com as demais entidades que estão aqui presentes e junto também com a Comissão de Meio Ambiente na qual o seu secretário também tem orgulho de ter substituído e estava fazendo um trabalho importantíssimo à frente de fiscalizar e de dar caminho acho que a gente tem que fazer uma política como a gente vem fazendo de participação de parceria sem ter nenhum tipo de divergência política porque eu acho que a gente está passando por um momento de unidade a gente vem passando por uma crise pandêmica muito grande que está nos ensinando a trabalhar de outras formas eu acho que esse papel que a gente vem fazendo hoje é de suma importância a médio e longo prazo de meio ambiente a gente vai depender dele sempre e o que a gente vem fazendo hoje tanto na parte da Comissão de Meio Ambiente como na parte da SESI e as demais entidades aqui presentes muito me orgulho e eu acho que a gente tem que ter tirado dessa audiência pública um papel um cronograma que eu diria também ao nosso secretário para passar se possível junto ao seu secretário ou alguém competente todo esse programa que você nos mostrou hoje para as pessoas que estão aqui participando e a gente tirar algumas conclusões e algumas metas porque o principal fundamento de uma audiência pública é a gente expor todos os lados todas as ideias e debater vou deixar a palavra para 10 pessoas hoje para ficar uma audiência muito comprida e no final disso as pessoas que não conseguirem falar a gente também vai deixar nosso canal de contato no nosso gabinete na Comissão de Meio Ambiente ou até mesmo na SESI acho que o Thiago também pode disponibilizar alguém que receba as ideias que receba as propostas para a gente estar sempre incrementando sempre evoluindo e de fato fiscalizando e aprimorando as ações que a gente vem fazendo no estado do Rio de Janeiro que são importantes para o desenvolvimento econômico e principalmente para a proteção ambiental do nosso estado que tem belezas naturais que tem belezas ímpares que eu tenho certeza que não tem no mundo inteiro e nós temos aqui nosso papel é esse de estar protegendo de estar fazendo isso todos nós juntos e desenvolvendo turismo desenvolvendo também paralelo a isso a economia do estado do Rio de Janeiro passo a palavra agora para o deputado Sérgio Fernandes que eu fiquei sabendo que ele entrou na sessão ele se encontra presente ainda o presidente tudo bem Oi deputado estou acompanhando você muito breve parabenizar o trabalho do nosso colega deputado hoje secretário do ambiente Tiago Campolha a apresentação foi muito esclarecedora e demonstrou o trabalho sério a preocupação a cautela que o secretário e toda a sua equipe junto com o governador Cláudio Castro tem com essa questão ambiental e principalmente como foi dito com o equilíbrio não só das ações ambientais mas ao mesmo tempo de buscar o desenvolvimento econômico do nosso estado geração de emprego renda investimentos mas preservando a questão ambiental a gente tem muitas frentes para avançar nesse nosso estado e o equilíbrio e essa preocupação com o nosso ambiente sustentável ela é fundamental então deixar aqui registrado meus parabéns para o secretário deputado Tiago Campolha e toda a sua equipe pelo árduo e cauteloso trabalho que vem sendo feito muito obrigado muito obrigado deputado Sérgio Fernandes que é um querido amigo e membro também da nossa comissão de mediente que faz em total apoio e tem um olhar peculiar com todos nós no meio ambiente e vamos dar prosseguimento pessoal eu queria fazer da seguinte forma vou abrir passar a palavra para o primeiro convidado que é o Felipe Campello presidente nosso presidente do INEA que está ao lado do secretário Tiago se não me engano e após isso eu vou dar a palavra para mais nove pessoas que estão inscritas e eu peço que seja breve as explanações a gente sabe que nunca consegue dar no prazo de três a cinco minutos mas para a gente tentar acabar a audiência de forma rápida dinâmica objetiva e em cima disso acho que todos nós podemos fazer um compilado e depois mandar para todos que estão aqui participando da exposição da Secretaria de Meio Ambiente de todos os questionamentos que foram feitos também na audiência e de quem não conseguir também passar de forma escrita para o nosso gabinete para a Comissão de Meio Ambiente nosso coordenador Guerra vai estar atento e solícito para estar juntando esse material todo e também estar depois divulgando para os demais participantes passo a palavra agora para o nosso querido presidente do INEA Felipe Campello o senhor tem de três a cinco minutos para as explanações tá bom presidente obrigado obrigado deputado Gustavo obrigado a todos cumprimento aqui o Firmino cumprimentando a todos nessa audiência pública nosso companheiro aqui só agradecer oportunidade deputado e a gente tem aqui uma visão muito clara de que o meio ambiente ele não se restringe ao gabinete da SES do INEA que a participação de todos é fundamental para que esse processo de sensibilização ele aconteça em torno do nosso bem maior que é a proteção do meio ambiente em especial das nossas unidades de conservação aqui também então é só agradecer oportunidade hoje aqui a gente está em uma posição muito mais para ouvir para tentar esclarecer qualquer dúvida e nos colocar à disposição a porta do INEA aqui está aberta para qualquer pessoa chegar aqui quiser contribuir quiser criticar quiser elogiar enfim nós estamos à disposição tá bom muito obrigado Obrigado Presidente deixa a gente passar a palavra agora para o Coronel Alex Borges que se inscreveu representando a Secretaria de Defesa Civil Muito boa tarde eu sou o Coronel Alex Borges chefe de gabinete representando o Comandante Leandro o Corpo de Bombeiros ele encontra-se como operações simples em relação à apresentação e combate no centro florestal a gente tem cerca de 280 homens cinco aeronaves prontas para emprego na época de estiagem isso exclusivamente para essa operação fora que tendo eventos com maior magnitude a gente pode entregar os demais bombeiros e a gente atende todo o Estado eu gostaria de falar sobre o Corpo de Bombeiros e aberto a qualquer questionamento a qualquer pergunta agora eu vou passar a palavra o capitão de Mareguerra Ricardo Jacques esconda o presente representando a capitania do esporte pois é um deputado boa tarde sou comandante Jacques nós já tivemos a oportunidade de ter uma audiência com o senhor aí na Assembleia Legislativa então em nome do senhor eu cumprimento os demais presentes é só reforçar dia 8 de junho a capitania do esporte e o INEA assinar um protocolo de intenções de cooperação é a semente de um acordo de cooperação técnica entre o INEA e a capitania dos portos e nós estamos trabalhando em parceria com o INEA pela preservação ambiental na região da Costa Verde já na Bahia de Guanabara essa ação já é corriqueira e nós estamos aqui na capitania à disposição no que diz respeito à prevenção da poluição hídrica por parte das embarcações mas nós também estamos apoiando o INEA na fiscalização da Resex do Itaipu e em outras demandas que a Secretaria de Estado e Ambiente nos apresente basicamente é isso é colocar a capitania dos portos da Marinha à disposição do Estado do Rio de Janeiro Obrigado obrigado capitão Jacques muito importante a participação do senhor nessa audiência pública e também nessa parceria da Marinha com a SESI e também com a nossa comissão aqui de meio ambiente eu tenho certeza que com as demais entidades muito bacana muito proveitoso essa conciliação e toda essa essa boa vontade que o senhor tem de ter ido na LERJ de estar aí participando junto com o secretário Tiago Campolho eu acho que tem muita somagem muita construída com essa parceria muito obrigado passar a palavra agora para o juiz Alexandre Teixeira representante do TJRJ deputado Gustavo boa tarde cumprimentando passo excelência cumprimento todos os presentes na audiência pública em nome do presidente do Tribunal de Justiça é trazemos assim um agradecimento pelo convite e dizer que é uma preocupação do Tribunal de Justiça a questão do meio ambiente a sustentabilidade fato que desde 2013 o Tribunal já dispõe de uma comissão que tem um olhar direto para a questão da sustentabilidade que envolve diversos temas tais como o uso dos recursos naturais a gestão do resíduo educação e sensibilização de toda a população e principalmente dos servidores né aplicação do sistema R que é reduzir repensar e aproveitar e reciclar recursos né e evitando o impacto socioambientais enfim é a audiência pública vai ao encontro das políticas do tribunal e nesse sentido o presidente do Tribunal de Justiça o desembargador Henrique Figueira coloca todo o tribunal à disposição para ampliação da discussão e soluções desse grave problema que deve ser enfrentado e solucionado então eu agradeço imensamente deputado obrigado Juiz muito obrigado pelas palavras gostaria agora de passar a palavra pro presidente da Firjano Jorge Peron Boa tarde deputado Gustavo Smith presidente da Comissão de Defesa de Meio Ambiente da Lege trago aqui a saudação do nosso presidente da Federação de Indústrias do Estado do Rio de Janeiro doutor Eduardo Eugênio Gouveia Vieira parabenizo a iniciativa pela realização dessa audiência gostaria de saudar os demais parlamentares presentes representantes do Poder Executivo e demais convidados a gestão do meio ambiente ela sempre foi muito ela está definitivamente inserida na estratégia das empresas do Estado do Rio e remete logicamente a negócios sólidos de baixo custo de capital e com maior resiliência contra riscos associados à sustentabilidade temas como mudanças climáticas logística reversa licenciamento ambiental segurança hídrica economia circular soluções baseadas na natureza já fazem parte da estratégia de toda empresa que tem um plano de negócios independente do seu pódio cinco anos pelo menos a Firjan lançou o mapa do desenvolvimento 2016-2025 esse mapa é um documento empresarial que tem por objetivo apontar os desafios reais que serão enfrentados coletivamente e propõe ações que permitirão solucionar e superar esses problemas fazendo com que o estado do Rio de Janeiro seja um exemplo de ambiente de negócios e de atração de investimentos no país a título de exemplo de 158 ações propostas pelo mapa 25 delas estão relacionadas a algum desses temas que eu falei anteriormente reforçando o compromisso empresarial estadual com o meio ambiente nós percebemos claramente que a gestão ambiental adequada traz desafios e oportunidades tanto para empreendedores quanto para investidores quanto para consumidores quanto para os colaboradores das empresas é muito importante destacar que em um mundo moderno e cada vez mais conectado o cidadão tem um papel de extrema relevância nas decisões empresariais seja enquanto consumidor uma vez que ele prioriza a compra de produtos de empresas amigáveis com o meio ambiente e com a sociedade seja como colaborador priorizando a convivência com organizações que zelam pelo planeta seja ainda como poupador direcionando as suas economias para investimentos de capitais que suportam as atividades éticas e com visão de longo prazo em última análise também como eleitor já que o cidadão consegue identificar e apoiar os formadores de políticas públicas que são preocupados interessados com bem-estar social e ambiental assim o Rio de Janeiro o Brasil e o mundo estão cada vez mais cientes da importância dessas práticas por isso boas práticas de meio ambiente social e governanças boas práticas ESG as agendas dos objetivos de desenvolvimento sustentável e os ODS vêm ganhando cada vez mais espaço no dia a dia do mundo corporativo e fazem cada vez mais sentido para o cidadão nunca é demais lembrar que o mundo corporativo tem até nós tínhamos várias evidências que indicam que empresas resilientes em questões ambientais sociais e de governança são melhores percebidas por seus acionistas por seus colaboradores por seus parceiros por seus pelos seus clientes e pela comunidade por isso o ambiente empresarial tem se tornado mais colaborativo consciente e com propósitos de geração de valor para todos os envolvidos cada vez mais a gestão ambiental eficiente inspira boas práticas que começam a ser seguidas em todo o mundo remetendo a negócios sólidos de baixo custo de capital e com maior resiliência contra riscos associados à sustentabilidade como eu já disse desenvolvimento sustentável portanto se constrói integrando de forma equilibrada os aspectos sociais ambientais econômicos e de governança além de muito diálogo lógico nesse sentido eu queria fazer uma menção especial ao trabalho que vem sendo realizado por toda a estrutura da Secretaria de Estado do Ambiente sob a gestão do secretário Tiago Pampolha que vem alavancando e apoiando temas importantes para o desenvolvimento sustentável do Estado e para a competitividade empresarial sempre preocupando-se em ouvir e integrar a colaboração do setor empresarial o esforço na simplificação transparência e desburocratização do licenciamento ambiental por exemplo conduzido pelo INEE e pela Procuradoria do Estado é um exemplo claro nesse processo participativo igualmente relevante vem sendo o papel da LERJ na construção de um ambiente legislativo favorável para que a sociedade e as empresas se sintam ao mesmo tempo protegidas e desafiadas protegidas no seu direito de contar com o meio ambiente ecologicamente equilibrado bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida tal como prevê o artigo 225 da nossa Constituição Federal e desafiadas a operarem em um ambiente regulatório desburocratizado e simplificado que estimule realmente a livre iniciativa e a competitividade empresarial enfim um ambiente regulatório que além de reter os empreendimentos empresariais do nosso Estado estimule e atraia muitos novos outros investimentos desejamos aqui na Firjan que essa construção continue sendo colaborativa e positiva para todos nós para encerrar minha participação eu lembro que temos como lema de trabalho aqui na Firjan que o Rio tem jeito e sem dúvida é um jeito mais sustentável dito isso continue contando com a colaboração da Firjan nessa jornada de recuperação do desenvolvimento econômico e sustentável do nosso Estado agradeço a oportunidade presidente Gustavo Schmidt e uma boa tarde a todos que estão nos assistindo obrigado amigo Jorge só a gente passar a palavra para representante do TJ diretora de sustentabilidade lá no TJRJ querida juíza Rosiléia de Mazi boa tarde agradeço primeiramente o convite quero dar os parabéns pelo trabalho pelo esforço que está sendo feito em várias mãos o tribunal como sempre está apoiando quer participar e tem várias ações que inclusive são de foco do CNJ na meta 5 eu gostaria depois poder marcar com o Thiago com o deputado Thiago com o deputado Gustavo um encontro para a gente poder somar esforços só isso muito obrigado a todos obrigado juíza Rosiléia vamos marcar sim não sou juíza não sou uma serventuária com formação não sou juíza sou uma serventuária com formação em serviço social não tem problema que me passaram aqui no papel vamos juíza tá bom mas assim que a senhora quiser e tiver disponibilidade também na agenda do secretário Thiago acho que é de grande valia se puder mandar um e-mail depois a gente combina esse encontro eu peço por guerra com o coordenador ajeitar isso tudo direitinho para a gente poder combinar esse encontro tá bom estou exorçado presidente estou exorçado meu secretário passa a palavra agora para o Wagner Fia boa tarde aos participantes principalmente os representantes ambientalistas aí da da sociedade civil que são verdadeiros guerreiros estou vendo aí a Bílio a Marina queria parabenizar aí meu companheiro de lutas o Guerra Sardo grande batalhador das causas ambientais não apenas em Niterói e Maricá mas agora em todo o estado só estou aqui participando por causa do empenho e da militância do Guerra queria saudar aí o deputado eu estou vendo aí fazendo bom trabalho aí nessa área ambiental em defesa do saneamento da CEDAI parabenizar tua equipe e a equipe aí do INE e do meio ambiente como eu não conheço eu vou deixar algumas observações até porque eu fui conselheiro do FECAM então eu conheço bem essa questão do FECAM fui conselheiro durante dois mandatos representando a Pedema hoje eu sou mestrando na UERJ sou vice-presidente da APROGEL e estou conselheiro no CREI e a RJ na Comissão de Meio Ambiente junto com meu colega Abílio Tosini que está aí presente aí eu queria primeiramente o pessoal do INE aproveitar e fazer uma denúncia pública já que o INE aí está com choque de obra de projetos e a sociedade parabeniza eu espero que esses projetos e essas ações não seja apenas eleitoreira com o fim do mandato tudo acabe até porque na minha opinião a política ambiental do Estado do Rio está deixando muito a desejar total retrocesso nesse mandato aí e eu acho que as ações agora pode dar um salto e a sociedade organizada vem com os outros olhos então senhor secretário já queria deixar aí para o senhor ações na Lagoa de Cima lá em Campos de Gotacaz então verdadeiro marfo aquilo é a margem sendo tomada pela especulação você não pode andar naquilo lá principalmente em período de sol então a Lagoa de Cima outra coisa que eu queria deixar senhor secretário em equipe aí o senhor falou em terminar em nove lixões eu queria que o senhor desse uma passada com a equipe do senhor na margem da Niterói Manília são verdadeiros lixões verdadeira vergonha aquilo ali para o cidadão que passa ali principalmente cidadão de outro Estado que vê diversos lixões à margem da Niterói Manília uma vergonha não apenas para a prefeitura de São Gonçalo que é uma outra vergonha mas eu não sei até onde o Estado pode atuar ali já que é uma concessão estadual a Niterói Manília é uma concessão estadual e aquilo ali tem o mangue ali da Baía de Guanabara até saudando a memória do professor Elmo Amador o grande geógico lutou tanto pela Baía de Guanabara aquilo ali tem uma verdadeira vergonha além do mal cheiro ali então uma revitalização naquilo ali um choque de ordem de urbanização naquilo ali já que o piscinão de São Gonçalo está abandonado seria interessante e aí para concluir eu queria dizer por exemplo que obras de melhor energia eu parabenizo o senhor que falou não é dragagem porque dragagem cria cava tem uma indústria eu combati muito isso no FECAM que era milhões para a obra de dragagem é enxugar gelo a gente sabe que o problema de dragagem principalmente é a bacia hidrográfica como diz o meu mestre ex-professor Adácto Tônio então temos que recuperar a bacia hidrográfica porque obra de dragagem é enxugar gelo tem a indústria da dragagem eu parabenizo se quer acabar com isso aí agora também não é canalização de rios se você pegar aí a experiência para concluir os trabalhos da professora Sandra Batista da UF você vai ver que não é canalizar rio então recuperação total das bacias hidrográficas já que tem os comitês funcionando e plantar árvore na Mata Atlântica também não é apenas reflorestamento porque senão vira um bosque a gente tem que ter cuidado com esse negócio de reflorestamento porque senão vira a bosta e RPPN eu tenho uma opinião que virou moda também mas RPPN como diz o saudoso o saudoso não o notável professor Carlos Walter Gonçalves da Geosciência da UF funciona como os latifúndios genéticos né RPPN então também eu tenho crítica à questão da RPPN então eu teria mais coisa para falar mas meus pares aí da sociedade civil aí eu sei que tem muita coisa a falar e eu desejo sorte aí né e eu queria para concluir você quer dizer o seguinte eu fui membro da comissão de implantação do parque da Tiririca junto com o Guerra com o Chacon com o Engenheiro Mafé com o Doutor Amei e outros ambientalistas na época que o que o ainda era o IEF né que era o Roberto Félix no IEF e hoje eu passando na RJ 106 um talude na RJ na descida da Serra da Calabouca passando ali o trator ali nas barbas de todo mundo e cadê o Inéia? Cadê a fiscalização do parque da Tiririca? Um parque né Guerra? que a gente lutou tanto foi décadas lutando por aquele parque para colocar em prática para ter uma sede hoje tem a sede até com o nome do saudoso Engenheiro Chacon e eu estou vendo ali na descida da Serra da Calabouca alguém já fazendo um puxadinho ali com certeza para tirar vantagem comercial desmontando o talude ali da Tiririca a gente que lutou tanto para fechar ali uma pedreira ali que destruiu o parque da Tiririca essas coisas todas e eu queria que o Inéia mostrasse a cara na prática não de forma eleitoreira porque Wagner amigo as informações você faz por escrito e deixa na Secretaria do Meio Ambiente então tá bom e é isso e saudações aí vitória ao Meio Ambiente e aos saudações aí a todos que realmente lutam pelo Meio Ambiente porque lutar pelo Meio Ambiente não é um gesto bonito é uma necessidade Obrigado Wagner eu gostaria de passar a palavra que foi avisada agora que entrou na sala da nossa querida promotora Patrícia Gabay representando a MP do Rio de Janeiro Patrícia tá presente? Sim estou presente boa tarde deputado boa tarde boa tarde a todas e todas perdi a primeira parte da apresentação me desculpem em razão de um compromisso já teria muito assumido no âmbito do centro de apoio mas gostaria de deixar o Ministério Público à disposição de todos para que pudéssemos alinhar uma estratégia comum para trazer benefícios nessa temática tão importante para o nosso estado do Rio de Janeiro sem querer me alongar gostaria de ouvir os demais e estreitar esse canal de comunicação entre a Comissão de Defesa do Meio Ambiente da LERJ e o Ministério Público e a Secretaria também capitaneada aí pelo seu secretário Tiago Pampolha para alinharmos essas estratégias e trazer os benefícios possíveis e necessários ao nosso estado muito obrigada pela palavra uma boa tarde a todos e que continua aguardando aqui a todos os trabalhos obrigado promotora acho que secretário acho que o toque de caixa a gente vem vendo ao longo das explanações que mais uma conciliação a explanação da secretaria foi muito boa foi muito produtiva muito proveitosa e o que dá para notar até o presente momento nessa audiência pública é que todos nós estamos convergindo para o mesmo ideal para o mesmo pensamento e só botar em prática ajudando a Secretaria de Meio Ambiente a concluir e a dar prosseguimento a todos esses projetos que você vem fazendo que são muito importantes para o nosso estado vou passar a palavra para o Alê ZN se encontra presente sim boa tarde a todos estão me ouvindo sim Alê gostaria de observar como biólogo aqui morador da Penha estou no meio de um furacão aqui da Ilha de Calor há 40 anos infelizmente não ouvi falar duas palavras que eu gostaria de ouvir arborização urbana então eu vou me aprofundar um pouquinho nesse tema falando aqui de dois gargalos grandes que nós temos aqui que é a fiscalização ambiental eu registro aqui a foto do criminoso cortando a árvore com vídeo com foto denuncia no 1746 e não tem um desfecho positivo não tem multa nem replantio fica por isso mesmo e isso continua as pessoas não tem multa nem replantio e continua fazendo o que querem com as árvores e não dá em nada entendeu? então precisamos melhorar o 1746 eu registro e tenho prazo 60 horas 60 horas o cara já até desfez do resíduo da árvore entendeu? melhorar diminuir esse prazo de atendimento 1746 é poda dasca tem a norma da EBNT e tem o decreto dando força de lei a norma por que não se cumpre? tirando mais de 50% da copa da árvore 80% metade da copa por que não está se cumprindo esse decreto? a norma é a 16.462 o decreto é das marcas 613 de 2016 é questão da outro gargalo grande que é o morador que não quer árvore na porta de casa antigamente é que cada residência tinha uma árvore na porta de casa agora ele decidiu que ele não quer mais árvore então você vê a marca lá do canteiro do cimento se a prefeitura botar lá ele fala que ele vai arrancar então eu gostaria de avançar com esse gargalo aí que é ele que decide isso é um projeto da cidade as grandes cidades buscando aumentar a copa das árvores preservando tirando só o necessário plantando mais árvores e aqui o morador decidindo se quer se não quer árvore na porta de casa então a minha contribuição é essa desculpa o tom minha crítica espero ter contribuído de alguma forma positivamente Obrigado Claro Ale com certeza toda a contribuição é bem vinda aqui nessa audiência até porque é um local onde todos os cidadãos e entidades podem debater e falar seus questionamentos passo a palavra agora para o Dr. Abílio Tozini Abílio Valéi Tozini presente eu represento várias instituições sempre atuando na área do meio ambiente também na área da saúde Gustavo quero elogiar sua iniciativa uma audiência pública que está dando a palavra para representantes das instituições e quero elogiar também o secretário ele fez uma apresentação de um projeto que merece aplausos é lutar para colocar em prática e quero deixar três pedidos o primeiro pedido é primeiro elogiando a atitude do Estado que de um tempo para cá passou a ouvir a população atendeu de imediato o pedido do prefeito Eduardo Paes do secretário municipal de meio ambiente para arquivar aquele processo de destruir 2 milhões e 300 mil metros quadrados de uma parte de área de floresta que é a floresta do Campo Boatá e lutar para encontrar um outro local para fazer o autódromo internacional do Rio de Janeiro que tinha autódromo merece ter o seu autódromo de volta mas a floresta precisa ser preservada porque é o último remanescente daquele tipo de mata atlântica de terras baixas então muito importante a mudança de postura do vice-governador que agora se tornou governador do Estado que foi categórico aplaudir a declaração dele como quando ele disse eu vou acatar o parecer dos técnicos do INEA parabéns aos técnicos do INEA que tiveram uma postura que demonstra a importância do servidor público com autonomia para se expressar na defesa da posição da questão pública vou até tirar a máscara para o som ficar melhor aqui e outro pedido eu vejo que nós temos a questão ambiental no nosso Estado no Grande Rio eu participo do Conselho Municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro a questão do Estado paralelo o Estado paralelo não respeita o meio ambiente e a população local se sente ameaçada amordaçada impede até a ampliação da atividade do turismo ecológico porque ninguém vai fazer caminhada numa trilha como eu moro aqui do lado do Morro da Babilônia onde a qualquer momento sai tiroteio entre o grupo A e o grupo B então essa questão da dominação do território por forças armadas que não são o Estado oficial nós precisamos de pensar para poder ajudar a preservar o meio ambiente fortalecer o turismo ecológico o Estado do Rio de Janeiro tem trilhas gigantescas que são trilhas ecológicas que são admiradas no mundo inteiro mas com a baixa frequência de turismos e turistas internacionais por conta das ameaças à vida que as pessoas sofrem assaltos das suas máquinas fotográficas das suas filmadoras então é preciso a gente pensar nisso e a terceira a terceira questão primeiro foi a preservação do Oplesso Campo Atá que o secretário Tiago tem que se somar com o secretário do município para poder a gente implantar isso mais rápido envolver o Exército Brasileiro que acho que vai ser fundamental para proteger aquela área da floresta do Camboatá esse foi o primeiro pedido o segundo foi a questão de fazer uma discussão aberta com a sociedade de como o Estado oficial controlar os territórios e garantir a preservação da natureza e garantir o turismo ecológico e o terceiro pedido é para o tanto para o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do deputado Gustavo quanto para o secretário Tiago assim que a gente tiver a vacinação em março no Estado que graças a Deus está fazendo um bom trabalho de vacinação contra o coronavírus a gente fazer uma audiência pública de meio ambiente do Estado presencial passar lá um sábado e um domingo em algum lugar amplo todos com o devido cuidado lógico que a ilusão do máscara mas a gente discutir os nossos problemas para apresentar assim por telefone é meio complicado é melhor as coisas acontecerem mesmo mantendo distância entre as pessoas mas com máscara chamar uma audiência pública do Estado para discutir o meio ambiente no Estado esse é o terceiro pedido muito agradecido e perdão por ter me prolongado eu sou coordenador atual da Comissão de Meio Ambiente do CAEA do Rio de Janeiro participo da divisão da Engenharia do Ambiente do Clube de Engenharia estou no Conselho Municipal de Meio Ambiente pela Federação Municipal das Associações de Moradores estou à disposição para o que puder contribuir Obrigado, doutor Abílio obrigado, imagina perfeito exploração eu acho que é o papel fundamental de todos nós aqui todo mundo está querendo acho que não vejo a hora de forma virtual a gente não fica parado mas presencial acho que é muito mais importante a gente tem um sentimento ali no momento dá para interagir melhor com as pessoas acho que de forma tem um feedback também posteriores audiências então dá para e se Deus quiser acho que num tempo bem mais curto do que nós imaginávamos a gente vai estar aí todos juntos e continuando a tocar e trocar e debater ideias para melhorar o meio ambiente e avançar com o turismo ecológico com o turismo ambiental e todas essas outras ações que a gente vem fazendo juntos fiscalizando e nosso querido secretário Thiago vem tocando à frente da Secretaria de Meio Ambiente eu passo a palavra agora para a última pessoa inscrita na nossa lista aqui meu amigo querido doutor Miguel Fernandes representando a Abis e por fim eu vou passar a palavra novamente para o secretário Thiago Campolha caso queira fazer alguma explanação final e responder alguma dúvida algum questionamento que foi feito pelos oradores que o sucederam doutor Miguel Fernandes se encontra presente boa tarde deputado muito obrigado pelo convite aqui na audiência acho que é um momento importante aqui da gente colocar questões relacionadas ao meio ambiente do nosso estado eu assisti com atenção a apresentação do nosso secretário e destaquei alguns pontos que eu gostaria de comentar eu sou engenheiro civil hidráulico trabalho na fundação Oswaldo Cruz sou professor do Cefete no curso de engenharia civil nas cadeiras de saneamento e hoje estou presidente da associação brasileira de engenharia sanitária e ambiental aqui do estado do Rio a sessão estadual então eu queria fazer algumas pequenas contribuições secretárias se me permite eu vi que você falou com orgulho sobre o programa de segurança hídrica que é um tema que eu realmente estudo muito a minha área de atuação é um assunto que a mim me preocupa muito então eu queria colocar algumas contribuições sobre essa o programa e até colocando a própria associação que é uma associação sem fins lucrativos de representação técnica a gente tem mais de 200 profissionais do setor de saneamento meio ambiente como associados ativos o primeiro é a questão do plano estadual de recursos hídricos o nosso plano estadual de recursos hídricos que é muito bem feito extenso bem elaborado que foi feito pela secretaria ele está defasado ele é de 2014 ele é outra realidade urbana é outra realidade da lógica dos serviços de saneamento no nosso estado com todo esse processo que aconteceu da concessão da CEDAI e também dessa discussão que você colocou da segurança hídrica ele precisa ser revisto era outro momento da história do estado e agora é um novo momento sobre a própria questão do crescimento urbano enfim ele necessita revisão e eu gostaria de pontuar isso na agenda da secretaria acho que é um ponto importante aproveito para contribuir que essa questão do bypass citado que é uma obra fundamental de ser feita de segurança seria uma situação muito mais caótica do que a pandemia acreditem caso estruturas como essa transposição do Rio Paraíba do Sul que abastece o Guandu que abastece praticamente toda a população da região oeste de água da região oeste da Baía de Guanabara tivesse algum colapso são obras da década de 30 então chegando no seu ciclo de vida natural então eu compartilho dessa preocupação mas tem outras preocupações relacionadas a isso sabe por exemplo esse problema da geosmina que a gente já viveu o segundo verão seguido e provavelmente infelizmente viveremos um terceiro verão seguido da qualidade das águas do Guandu ele também é um tema que já vem se alardeado pelos técnicos há mais de 20 anos assim como essa questão do bypass assim como outros problemas relacionados à segurança hídrica do Estado como por exemplo o abastecimento da região leste da Baía de Guanabara que pega ali a região do deputado Gustavo Smith ali de Niterói São Gonçalo Itaboraí até incluindo ali Maricá que tem hoje carência muito forte de abastecimento isso tem que ser rediscutido ainda mais agora que vai ser uma gestão que vai ser compartilhada interdependente onde a SEDAI vai ficar com o fornecimento vai ter que ter ali o Instituto Rio Metrópole e a Genesa e vejo a Secretaria de Meio Ambiente ausente no que foi colocado no edital da concessão da SEDAI e ela precisa estar inserida porque ela é o fiscal do Estado de fato se tem agência reguladora mas a regulação ela é um intermediário entre os interesses partícipes e entendo eu que a Secretaria nesse ponto ela precisa ser envolvida por fim queria colocar o programa da Eco Barreira citado pelo deputado pelo secretário desculpa deputado também mas secretário nesse momento ali no Complexo Lagunar da Barra da Tijuca tem que ter uma atenção para ver se não está fazendo um serviço previsto já no edital de licitação da SEDAI porque existe um serviço nessa direção no edital da SEDAI para a nova concessionária então para não ficar o mesmo serviço com duas frentes executando que seja complementar caso e eu acho eu acho que é importante a atuação do órgão do nosso secretaria nessa frente e fechando via a presença da participação do Ministério Público falando teve um fim do GAEMA e de atuações especializadas do Ministério Público sobre essas questões ambientais no nosso estado que foi relatado por diversos órgãos com pesar e não compreensão do que aconteceu e que conquistaram investimentos importantes feitos pela secretaria que eu não vi na apresentação você vai me perdoar se foi falado e por algum motivo eu em algum momento perdi essa fala volta do GAEMA volta do GAEMA Patrícia do Ministério Público pediu a volta do GAEMA eu não sei quem foi que fez a fala mas estou colocando aqui não foi só da AVE tiveram diversas manifestações sobre o GAEMA que faz fazia um trabalho importante e vários colegas promotores do Ministério Público sobre essa questão como por exemplo taques de obras como coletor tronco de manguinhos e outras obras que também que está hoje acontecendo dentro do terreno da Fiocruz eu acompanho a obra lá dentro que a Secretaria tem que ter atenção mesmo que isso venha a ser depois repassado e fazer um acerto de contas com as novas concessionárias não importa são obras que são importantes socialmente falando e ambientalmente falando elas não podem parar eu acho que elas merecem destaque na agenda da Secretaria e aí você me perdoa se realmente eu não vi pode ter sido algum momento da internet que caiu ali eu tive um momento que eu caí e voltei mas eu queria destacar a importância desses investimentos dessas obras e que entendo eu que se for necessário depois faça um encontro em mim a atuação do Ministério Público para buscar e trabalhar junto à sociedade civil os comitês de bacia os conselhos a Secretaria para que isso ocorra não é nessas minhas contribuições deputado presidente obrigado e fecho aqui a minha fala e estou aberto aqui a ouvir e boto a sua própria associação à disposição da Secretaria da Comissão vocês sabem que no que a gente pode a gente contribui sempre aqui com vocês tenho certeza disso Miguel muito obrigado mais uma vez pela sua explanação e sempre contribuição positiva passa a palavra agora secretário quer finalizar quer falar mais alguma coisa em cima do que foi dito tem total uso da palavra a partir de agora obrigado obrigado presidente Gustavo Schmidt queria agradecer todas as falas que contribuíram as falas de elogio as falas de contribuição as falas de crítica eu acho que todas são muito bem vindas quero primeiro afirmar que nós estamos com nossa equipe aqui tomando nota não só do que foi falado mas também das pessoas que ainda não conseguiram falar por conta do avançar da hora mas que estão contribuindo aqui para que a gente vai dar retorno a gente vai olhar o que tiver que olhar e dar retorno então esse é um ponto importante vou disponibilizar também aqui por e-mail meu e-mail aqui no chat para vocês poderem ter um canal direto eu acredito que a comissão não é necessária que o Gustavo e eu estamos bem próximos sempre ele está aqui comigo então mas senhoras e senhores que quiserem vão ter disponibilizado meus contratos dizer que para mim foi proveitoso acho que é bom a gente ouvir aonde pode melhorar o que precisa ajustar sei que não é numa reunião como essa rápida que todos os pontos serão abordados sei que muita coisa ainda tem que ser discutido eu acho que o mais importante é que nós estamos abertos a Secretaria do Ambiente e o INE de fato tem suas portas abertas a gente quer sim ser aí um bom ouvinte mas mais do que isso a gente quer a partir do momento que as as intervenções aconteçam a gente tenha a ação e a agilidade necessária o rigor necessário de atuar como foi colocado aqui pelo Wagner falou bem ali da questão em São Gonçalo que é uma questão que a gente precisa olhar já mandamos uma equipe ainda essa semana ver o que está acontecendo a gente tem uma série de outras questões para cuidar em São Gonçalo mas tem uma questão também que foi colocada aqui pelo Miguel sobre a questão da Jasmina realmente passou aqui eu não não abordei esse tema a gente vem acompanhando aí o movimento da CEDAI da construção da da proteção da tomada d'água que aqui eu não quero nem discutir a questão de mérito dessa intervenção mas nós da secretaria estamos atuando também com controle permanente da com a análise permanente da água criamos um grupo de trabalho aqui o Ministério Público configura no grupo de trabalho comitê de bacias para a gente analisar o que está acontecendo com aquela água ver realmente o que a gente precisa fazer enquanto política pública para melhorar e apontar um caminho a gente sabe que a Jasmina a solução ela é complicada não é simples mas apontar caminhos a gente está discutindo internamente aqui ações em breve vamos anunciar investimentos também junto com o comitê de bacias direcionado para o Guandu para a gente poder diminuir a carga de esgoto que chega naquelas lagoas a gente entende que a proteção da tomada d'água a proteção da captação da tomada d'água pela CEDAI é uma ação que pode sim representar uma solução para a crise de abastecimento com a contribuição de Jasmina mas continua chegando esgoto in natura na Baia De Septiba o que a gente não pode permitir então nós estamos pensando aqui em entrar com unidades de tratamento de rio para que a gente possa diminuir DBO DQO fósforo e oxigenar aquela água para dar contribuição também não só para a Baia De Septiba mas também para aquela daquele complexo de lagoas tão importante e vivo e que a partir dessas ações será ainda mais estratégico para o estado do Rio de Janeiro a nossa participação no controle como fiscalização e controle do que vai ser investido a partir da concessão de saneamento ela é efetiva concordo com o Miguel aqui de colocar que a secretaria realmente não configura dentro do plano de fiscalização da concessão eu acho que houve um equívoco nesse aspecto e aqui eu preciso colocar isso de forma pública mas ao mesmo tempo dizer que nós temos a prerrogativa de fiscalizar independente de qualquer coisa é uma empresa que vai prestar serviços de saneamento então no mais alto rigor técnico vamos acompanhar esses processos e saber se realmente a população está ganhando em que nível então nós vamos estar muito ativos nessa construção inclusive no que tange os investimentos na ordem de 250 milhões que estão direcionados para o complexo lagonal de Jacarepaguá onde não tem um plano pré-estabelecido a gente vai fazer isso juntos eu, secretário da Casa Civil Nicola o Instituto Rio Metrópole estamos aí atentos nessa questão e sabendo também que o que nós secretaria iniciamos nós podemos finalizar nós podemos dar prosseguimento isso aí eu falo um pouco do que nós estamos tocando em termos de investimentos em saneamento as nossas intervenções no complexo Lago Náin e na Baía de Guanabara no que tange as Eco Barreiras e também os investimentos do PSAM nós hoje temos três frentes de obras pelo PSAM Manguinhos Alcântara e Manguinhos Alcântara eu vou 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 colocar aqui a terceira terceira frente Faria Timbor Faria Timbor desculpe e todas elas iniciadas pela secretaria elas continuarão no bojo de ações da secretaria do INEA tá e a partir do momento que a gente tiver concluído passa a concessão mas nós vamos atuar e eu quero também depois disponibilizar a todos que quiserem uma apresentação um pouco mais robusta e detalhada do que do que é a opção em que nível nós estamos e onde a gente quer chegar aí no mais é agradecer mais uma vez reforçar aqui estamos em total diálogo com a Assembleia Legislativa através da comissão e queremos externar esse diálogo e essa esse ambiente de escuta a cada um das senhoras e senhores que tem muito a contribuir com o meio ambiente do nosso estado muito obrigado uma boa tarde a todos secretário em relação a Lagoa de Cima secretário estamos acompanhando nossos nossos técnicos da superintendência já estiveram no local tenho aí um diálogo aberto com o deputado Gustavo inclusive que conhece muito bem a região eu vou detalhar aí se você puder disponibilizar Wagner seu contato para a gente poder fazer essa ligação esse contato para você passar diretamente as nossas ações e o que a gente planeja para lá tá bom? muito obrigado secretário você falou bem do Lagoa de Cima é uma região muito conhecida por mim eu até já tenho algumas coisas para encaminhar para o senhor junto ao INEA é um programa muito específico ali não só da linha eu acho que a gente tem essa audiência pública de hoje deu para no âmbito geral percebermos que a gente tem uma parceria uma unidade em torno da sua gestão na Secretaria de Meio Ambiente agradecer a todas as entidades participantes dessa audiência muito bacana ter o capitão de Mariguerra doutor doutor Jacques representando a Marinha ter o Ministério Público ter o TJ do Rio de Janeiro demais entidades aqui também presentes e também ter o cidadão participando porque esse é o principal intuito de uma audiência pública expor todos os lados todos os questionamentos e tenho certeza que a sua representatividade hoje na Secretaria você que vem do Parlamento e antecedeu nessa minha gestão à frente da Comissão de Meio Ambiente tenho certeza que você está fazendo um papel primordial e todos nós juntos temos um papel importantíssimo como eu bem disse anteriormente a gente tem a Rio Mais 30 ano que vem que são 30 anos passados da Eco 92 a gente tem todos esses planejamentos feitos pela Secretaria de Meio Ambiente também junto com o INEA para olhar para fiscalizar a gente tem problemas seríssimos com as lagoas de Piratininga de Itaipu e Niterói com a lagoa de cima lá na região de Campos com os lixões que a gente tem aberto ainda em nosso estado com a preservação das unidades de conservação com as rapas com monitoramento com reflorestamento como você bem disse através do seu planejamento na Secretaria de Meio Ambiente e demais áreas que a gente sabe que o meio ambiente é muito complexo e por isso a importância da participação de todos porque só assim a gente consegue fiscalizar aprimorar e evoluir essa questão ambiental que é tão importante para o desenvolvimento econômico do nosso estado e tão importante para o Rio de Janeiro por ser uma cidade com belezas únicas e um polo turístico para o Brasil digamos assim no mais eu queria agradecer a participação de cada um de vocês aqui hoje é muito importante deixar registrado aqui que o nosso mandato à frente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e principalmente a nossa gestão desse BN na Comissão de Meio Ambiente é uma gestão participativa que todos estão com portas abertas para estar dando suas sugestões tirando suas dúvidas e participando ao nosso lado para fiscalizar e desenvolver o meio ambiente mas muito obrigado e dou por encerrada a primeira sessão da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro obrigado a todos e boa tarde senhoras e senhora